Seja muito bem-vindo ao Vida de Arquiteta, eu sou a Cristiane Lima e no vídeo de hoje a gente vai ver o que é uma semi-suíte e como fazer uma. Vem comigo, mas antes não esquece de arquitetar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora pro vídeo! Quando que a gente usa semi-suíte, Cris? Quando a gente quer que dois quartos dividam o mesmo banheiro, tá? A mesma suíte. Em vez de você fazer uma suíte pra cada um, que vai ocupar mais espaço, vai ter mais gasto, você faz uma semi-suíte. Então, eu estou aqui numa obra minha, de uma casa terrena, 400 metros quadrados, e vou mostrar pra vocês como que tá ficando a semi-suíte daqui, tá? Vamos lá! Estou aqui em um dos quartos, janela, painel de TV, ali vai ser o guarda-roupa e aqui onde eu tô, a cama. Nessa porta aqui, a gente tem a primeira entrada da semi-suíte. Tá? Os dois quartos são espelhados, eles são iguaizinhos, tanto esse aqui quanto o quarto de lá, tá vendo? Porta, guarda-roupa, cabeceira e cama, painel de TV, janela. Entre os quartos, o que que eu tenho? Eu tenho um suíte compartilhado, tá vendo? Eu tenho o quarto da esquerda e o quarto da direita. Os dois têm uma porta, que dão aqui pra essa área comum da semi-suíte. E aqui dentro, a gente tem um banheiro, que vai ter o chuveiro e o vaso, tá? Esse banheiro, ele tem uma porta pra dar privacidade, né? Não é porque o banheiro é dos dois quartos que a gente deixa isso aqui aberto. Cada um tem a sua privacidade na hora de higienizar, né? E nessa parte aqui, a gente tem uma bancada, no caso é uma bancada dupla, que é onde os dois quartos têm acesso, né? Os quartos podem ficar abertos, um vai ter acesso ao quarto do outro. Se você não quiser, você puxa a sua porta de correr, tranca. Quando você quiser usar o banheiro, você usa e fecha, tá? Mas o que é que o pessoal faz? Normalmente, quando você tem mais filhos e você não quer fazer uma suíte pra cada um, né? Por causa do custo e do espaço, você faz uma semi-suíte. Então, costuma ser tranquilo quando são irmãos que vão usar, por exemplo, né? Você fecha a sua porta, se você não quiser, deixa ela aberta. E abre quando for compartilhar, bem tranquilo. Então, é assim que funciona uma semi-suíte. Dois quartos compartilham o mesmo banheiro. Na parte do lavabo, a gente tem a bancada com o espelho. E a parte do vaso e do chuveiro ficam fechadinhas pra cada um ter a sua privacidade. Essa aqui é a planta do projeto que eu acabei de mostrar pra vocês. Não reparem, nela tá toda desenhada, porque eu faço o processo criativo à mão. Então, esse aqui foi o processo pra criar a iluminação da casa, tá? Então, vamos lá. Aqui tem aquela semi-suíte, que eu mostrei pra vocês no vídeo. E tem duas opções de layout. Tanto com uma cama de casal, uma cama de solteiro e duas camas de solteiro. Mas a gente ficou com essa opção aqui, ó. Com o guarda-roupa aqui e ou duas camas ou uma cama de casal. Os dois quartos vão ser espelhados, tá? Então, aqui a gente tem uma porta de correr em cada um dos quartos. Se você não quiser compartilhar o seu banheiro, você fecha essa porta. Quando você quiser entrar, você abre, tá? Normalmente isso aqui é tranquilo quando são irmãos. Quem não quiser, fecha a sua. Se quiser, deixa aberto. Um compartilha com o outro, enfim. Aqui, ó, tem a parte do lavabo, né? Aqui tem a pia que é compartilhada, o espelho. E aqui dentro do banheiro a gente tem o box e o vaso. E essa é outra porta aqui que você fecha quando você for higienizar. Vou mostrar a semi-suíte de outra casa pra vocês, tá? Bem parecida, só que algumas coisas estão invertidas aqui. O layout é um pouquinho diferente, né? Também é espelhado. E a mesma coisa, porta de correr. Essa aqui, no caso, é embutida na parede, tá vendo? Lavabo compartilhado, cada um fecha a sua porta. Entrou no banheiro e tá aqui o nosso layout. Se você tiver qualquer dúvida sobre semi-suíte que eu puder responder e ajudar você, deixa aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, arquiteta o seu like. Até o próximo vídeo.